O assunto de você, Leãozinho, caminhando sobre o sol O assunto de você, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho, meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de Leão, lá e o tamanho Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, paz de toda cor Quanto é de Vitor a pele, aleu Close your eyes when I kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And while I'm awake I'll ride home everyday And I will send all my loving to you I'll pretend that I kiss you Leaves I have missing Always that my dreams will come true And while I'm awake I'll ride home everyday And I will send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving Darling, I'll be true Muito obrigado Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Este samba está animado O que eu quero é sambar Este samba tem misto de maracatu Samba de preto velho Samba de branco tudo Mais que nada Eu quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Se tudo é hora, é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo falto consumado e vou embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Ah, ei, os meus anseios perco freio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, por favor, por favor, me beija a boca Que louca, que louca, que louca Quando a esperança de uma noite de amor me trouxer vontade pra viver em paz E a promessa que o sonho terminou É vontade Melhor deixar pra trás Eu tô cansado de mais Eu tô cansado de sofrer Eu tô cansado de sofrer Quero cantar, sentir calor E domino o universo em torno de você Ligando em vida Sorrindo à toa Só mandando amor e paz Penso na noite Penso em você Corpo pra realizar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 A vida Saber tudo Bem Obrigada 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Duvido você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Hoje eu preciso de você com qualquer humor com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Só hoje